Sejam todos bem-vindos, meus caros ouvintes, para o canal Mundo Esotérico, um canal que aborda questões sobre esoterismo, cultismo, teosofia, espiritualidade e assuntos afins, e retomando novamente a temática Os Mestres do Caminho Direto, vamos trazer mais alguns ensinamentos sobre o sábio, místico, filósofo, matemático e teósofo Franklin Merrill Wolfe. E se você não viu os demais vídeos, há um card aqui em cima com diversos programas e outras temáticas que estarei disponibilizando ao longo do vídeo. Os Três Fundamentos da Filosofia de Franklin Merrill Wolfe Com base em suas realizações fundamentais, o Wolfe desenvolveu uma filosofia transcendental que ele condensou em três proposições fundamentais. O Wolfe enfatiza que essas proposições, como sua filosofia como um todo, são símbolos conceituais de uma realidade inefável. Além disso, o Wolfe reconhece que as realizações nas quais sua filosofia se baseia não são necessariamente definitivas e tem a autoridade apenas de Wolfe ou de qualquer outra pessoa que tenha realizações semelhantes. No entanto, a filosofia tem valor para outros que aspiram a tal realização. Os Três Fundamentos de sua filosofia são os seguintes. A consciência é original, autoexistente e constitui todas as coisas. O termo consciência de Wolfe, aqui não significa consciência em oposição à inconsciência. Nem Wolfe usa a palavra consciência aqui como uma consciência que implica alguma estrutura particular ou modo de experiência, como alguma estrutura ou modo de experiência típica baseada na distinção entre sujeito e objeto. Em vez disso, o significado do termo consciência aqui é aquilo que é a base primordial e a natureza essencial de todos os modos e formas de experiência, tanto subjetiva quanto objetiva. Nas palavras de Wolfe, O 1, a realidade não derivada, é aquilo que simbolizo por consciência sem objeto. Esta é a consciência raiz, deve ser distinguida da consciência como conteúdo ou como um estado, por um lado, e da consciência como um atributo de um eu ou Atman, em qualquer sentido. É a consciência da qual nada pode ser declarado nesse sentido, exceto como um ser abstrato. Tudo depende dela, enquanto ela permanece existente por si mesmo. Portanto, a consciência é primária, ou seja, é a primeira, antes de tudo. Não antes ou primeiro no sentido de tempo ou sequência temporal, mas antes no sentido de não ser secundário ou derivado de qualquer outra coisa. Portanto, a consciência existe por si mesmo, ou seja, não depende de mais nada para sua existência e é totalmente autossuficiente e completa. Em particular, a consciência não depende de e não é derivada de matéria, energia ou qualquer outra substância. Pelo contrário, toda a experiência e todos os objetos são derivados da consciência. Portanto, a consciência é constitutiva de todas as coisas, ou seja, em sua natureza última, não mais são do que esta mesma consciência primordial. Segundo o fundamento, o sujeito da consciência transcende o objeto da consciência. Para compreender essa proposição filosófica, devemos primeiro esclarecer o uso que o Wolf faz dos termos sujeito e objeto. Nossa experiência é normalmente condicionada ou estruturada pela distinção entre um sujeito de consciência e objetos de consciência. O sujeito da consciência é aquele que está ciente dos objetos ou aparências na consciência. Objetos de consciência são diferentes estados ou aparências na consciência, variando dos mais concretos aos mais sutis. Um determinado objeto na consciência pode ser a percepção visual, de uma cadeira ou uma sensação de dor no pé. Objetos mais sutis são aparências na consciência, como um pensamento ou uma memória, a intuição de algo ou um estado de consciência, como uma experiência do mundo que é permeada por uma sensação sutil de felicidade. É importante observar que o termo objeto, conforme usado aqui por Wolf, inclui nossos pensamentos, sentimentos e outras experiências internas. Esses fenômenos internos ainda são objetos na consciência, tanto quanto os fenômenos externos. Ao contrário dos objetos na consciência, o sujeito da consciência é o princípio ou aspecto da consciência pela qual existe a própria consciência dos objetos. Como não se pode razoavelmente dizer que um objeto está na consciência, se não for um objeto da consciência, a existência de qualquer objeto na consciência implica necessariamente um sujeito da consciência, isto é, um sujeito que está ciente do objeto. Na base de nossa experiência relativa, portanto, há uma distinção entre sujeito e objeto. O segundo fundamento da filosofia declara que o sujeito transcende o objeto, isto é, que o princípio subjetivo ou aspecto da consciência é mais fundamental para a consciência do que as aparências objetivas na consciência. Essa proposição filosófica deriva do entendimento de que, por um lado, as aparências objetivas da consciência se desvanecem no estado nirvânico transcendente de consciência, enquanto, por outro lado, o princípio subjetivo da consciência, ou seja, a capacidade de consciência, é comum aos níveis relativos e aos níveis transcendentes de consciência. O princípio subjetivo é, portanto, transcendental, enquanto que o princípio objetivo não o é. O terceiro fundamento da filosofia de Wolff é a afirmação de uma terceira forma de conhecimento ou de um terceiro órgão de conhecimento. A filosofia secular no Ocidente admite apenas dois modos de conhecimento, percepção e concepção. A percepção inclui todo o conhecimento sensorial derivado da visão, audição, tato, olfato e paladar. A concepção inclui todo o conhecimento que obtemos do pensamento, da memória, da imaginação e assim por diante. Se admitirmos apenas essas duas maneiras de conhecer, então nosso conhecimento da realidade sempre se limitará a nossas especulações hipotéticas e conceituais sobre o que a realidade pode estar por trás de nossas aparências perceptivas. Se nos limitarmos a concepção e percepção apenas, qualquer conhecimento definitivo e categórico da realidade e da verdade não é possível e não há maneira racional de compreender a possibilidade de realização mística ou consciência transcendental. O terceiro fundamento, entretanto, afirma a existência de uma terceira forma de conhecimento que o Wolff chama de introcepção. A capacidade introceptiva é normalmente latente ou parcialmente latente, mas pode ser ativada, parcial ou totalmente, por meio de esforço intencional, espontaneamente ou ambos. Quando ativada, a introcepção fornece conhecimento imediato e categórico que transcende a distinção sujeito-objeto. Ou seja, não é um conhecimento relacional de algo para outra coisa, mas um conhecimento por meio da identidade em que há apenas o próprio conhecimento que inclui e transcende ambos, o conhecedor e o conhecido. O terceiro fundamento, em síntese, afirma que, além da capacidade de percepção e concepção, existe também a capacidade de conhecimento transcendental. O terceiro fundamento, em síntese, afirma que, o conhecimento estran special precisamedCLOS nos quantificam, então é um conhecimento sobre elas? Pronto! 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 Pronto!